Então, pô, aquela música lá aqui a gente tava... É, os meninos dizem que vinha aí hoje aí pra mostrar pra gente aí, deixa eu ver se eles chegaram aqui, ô... Legal, né? Pega aí, Niki, pega aí, Niki. E aí, Niki? Beleza. Na paz, não se desce? Aê, rapaz, beleza. E aí, garoto? Beleza. E aí, como é que tava isso aí? Não, tava bom, hein? A gente tava escutando ali de fora, fizemos uma letra aqui, um rabisco aí, veio aí que isso aí. Rapaz, não, 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 não. E aí, Zapao? Ah, vamos tentar ir, né? Vamos ver o que acontece. Bora, 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 é isso aí. Bora? Bora, bora. Acabou o ensaio por hoje? Acabou, bora. Bora tomar uma que é de lei, né? Não, não, não. Pensamentos voam nesse quarto escuro, lembro do seu cheiro, seu beijo gostoso, menina, responde as minhas mensagens. Soube que não liga nem pensa em nós e o que vivemos, ficou no passado. Um dia vai ver que fui feito pra você. Vai, 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 mas não precisa lembrar de voltar, sua ausência vou me acostumar e nunca mais lembrar do seu amor. Vai, 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 esse medo de te perder vou deixar. Virei comigo pensar em te amar e acreditar no seu amor. Soube que não liga nem pensa em nós e o que vivemos, ficou no passado. Um dia vai ver que fui feito pra você. Vai, 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 mas não precisa lembrar de voltar, sua ausência vou me acostumar e nunca mais lembrar do seu amor. Vai, 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 vai A ausência vou me acostumar E nunca mais lembrar do seu amor Esse medo de te perder vou deixar Errei comigo pensar em te amar E acreditar no seu amor E acreditar no seu amor E acreditar no seu amor